4x3, mais uma vantagem da Imperial aqui. Meu Deus, cacerato. Quase que ele leva ainda o Jota. Olha o Cello. Cello. Ele sabe do outro. E eu vou falar um negócio, Gal. Gal e galera. Parece uma barata tonta, hein, C. São fracos. É isso que você fala? Parece uma barata tonta. Não, não é isso, não. Você tá louco? Eu não sou a Didi, ela é astracinada. Tchau.